A gente tinha subestimado, mas assim, o problema é a falta de atitude. A gente achou que faltou um pouco de brilho, de vibração, de pegada. E o que identifica o Santa Cruz é isso, é a pegada, é a raça. Foi assim que o Santa Cruz teve um ano brilhante, 2011, tá certo? Então a gente tá sentindo falta dessa pegada. E vamos conversar até pra saber o que é que tá faltando. Tá faltando alguma coisa? Então vamos atrás pra poder oferecer. Mas o que a gente sabe, a gente tá acompanhando bem de perto. Então aí tá... não tá deixando faltar nada. Então precisamos conversar ainda mais, né, tá afiado, passar tranquilidade. Ao mesmo tempo cobrar, porque não existe cobrança pra que a gente exerça um bom trabalho, pra que a gente ofereça condições. Também tem que existir cobrança pra que os jogadores rendam e dêem seu máximo dentro de campo. Quem vai ficar no meio do caminho? Vai ter jogador que até agora nunca respondeu, vocês vão fazer essa desolva, né? Não, não é momento pra isso. O momento é de confiança pros atletas, o momento é de cobrança, mas pra que eles consigam responder ainda dentro de campo, né, acho que não vamos mexer agora, não vamos causar instabilidade. Vamos cobrar, isso sim, vamos estar bem atentos, né, vamos estar vigilantes. E acho que a situação é de... ainda existe alguns jogos do Pernambucano. Agora que fiquem bem atentos, né, que se doem dentro de campo, né, um jogo ruim ou outro, a gente até aceita. O que não aceita é apatia, o que não aceita é falta de pegada, falta de vibração. Isso é inaceitável e inadmissível dentro do Santa Cruz. Constantino, no ano passado, com a vinda de um time de Série A aqui na segunda fase da Copa do Brasil, São Paulo, você arrecadou quase um milhão de reais. Essa eliminação precoce também é um grande prejuízo financeiro pro Santa Cruz? Ah, sem dúvida. É um clube que não tem verba de televisão, né, como o nosso Corre Irmãos aí. Um clube que depende fundamentalmente do público de campo, né, dos seus sócios. Então, infelizmente, e também a maioria dos torcedores reage muito da forma passional. Quando ganha, vem mesmo. Quando perde, já deixa de vir. Isso é normal. Então, como a gente depende dessa bilheteria, desse público, então isso balançou bastante, né, abalou muito o nosso projeto, já que a gente trabalha em cima de projeto. Então, não é nada de outro mundo passar pelo Pernarol, com todo respeito, mas não estava nos nossos planos. E vamos pagar caro por isso. Ô, Constantino, você compactua das palavras de Zé Teodoro que, apesar do prejuízo financeiro, a equipe errou quando podia errar e que não vai haver transtorno desse no Campeonato Pernambucano e no Brasileiro Série C? Não, eu acho que não pode errar, não. Não era o momento de errar, não. O momento era de passar. Eu entendo que o momento era de passar, porque estava nosso plano de jogar contra o Teto Mineiro. Primeiro que nunca é o momento de perder. Aqui no Santa Cruz nunca é o momento de perder, é sempre o momento de ganhar. Principalmente contra um adversário inferior, tecnicamente, muito inferior. Uma folha bem abaixo da nossa. Então, não tem momento certo para perder, principalmente para um time de um nível tão abaixo do nosso. E o show de Paul McCartney vai compensar esse ônibus que o clube tem? Olha só, aí já é uma questão de segundo plano, é uma questão de estar existindo alguma negociação sim, estar bem evoluída. Agora, independente disso, não é isso que vai uma coisa compensar a outra. Nosso trabalho aqui é dentro de campo. Então, e nem Zé, nem ninguém daí do futebol tem que estar se preocupando com o que o clube vai fazer de show, não. Eles têm que dar resposta dentro de campo, porque estão sendo pagos para responder dentro de campo. As mudanças no projeto que você falou por causa dessa questão financeira, isso pode incluir também alguma mudança no projeto da diretoria para o Santa Cruz, para a Série C? Não, a priori não. A priori é um trabalho de cobrança, um trabalho de feedback. A gente tem esse feedback dos atletas, tem esse feedback da própria comissão. A gente tem um trabalho afiado, já esse ano a gente sabe da competência deles. Agora, ao mesmo tempo, a gente precisa só de um pouco de... precisa de um pouco de carinho a mais, precisa de um pouco de doação a mais. Talvez o jogo de ontem já, às vezes, dado como o Fábio a contada. E a gente realmente lamenta muito, mas vamos esperar que não aconteça mais nenhum erro. Vamos esperar que vacilos como esse não aconteçam e que a gente tem que olhar no semblante de cada um e sentir cada um deles envergonhado. Porque para jogar aqui tem que ter bril, tem que ter vergonha na cara.